Influência nos roteiros modernos A abordagem narrativa e a construção de personagens em Xena, serviram de inspiração para roteiristas contemporâneos na criação de protagonistas femininas complexas e multifacetadas resgate de episódios marcantes. Episódios específicos da série, são frequentemente destacados em listas de melhores episódios de TV, e são relembrados com carinho pelos fãs presença em convenções de entretenimento. Mesmo após anos do término da série, os atores de Xena frequentemente participam de convenções de entretenimento, interagindo com os fãs, e compartilhando histórias dos bastidores homenagens em obras de arte. Xena continua a inspirar artistas visuais, sendo retratada em pinturas, esculturas e outras formas de expressão artística ferramenta educativa. Professores e educadores utilizam exemplos de Xena em sala de aula, para discutir tópicos como liderança, ética e construção de personagens.